Fala galera, aqui é o Monique Silveira do Pilota Nomad, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te passar uma dica se você está vindo aqui para o Peru que é comprar os seus eletrônicos aqui, principalmente a GoPro 10 porque aqui está muito mais em conta, então bora para o vídeo Então galera, eu estou aqui na Coolbox, que é uma loja de varejo de eletrônicos aqui do Peru e o que aconteceu? Ontem da noite eu estava procurando o GoPro 10 e como eu estava aqui no Peru, apareceu a opção dos preços daqui e aí eu vi que os preços daqui, principalmente dessa loja aqui, Coolbox estava custando R$ 1.799 ou seja, R$ 1.800 e o novo sol peruano, o novo sol é praticamente R$ 1.39 e aí, convertendo, fazendo o cálculo básico, que eu vou deixar aqui na lateral para vocês eu percebi que estava praticamente a metade do preço do valor do Brasil porque no Brasil é mais de R$ 4.000 e poucos reais e aqui mesmo com o IOF de 6.38 porque, vamos lá, são R$ 1.799 ou seja, R$ 1.800 aí, considerando o IOF de 6.38 a gente acrescenta aí uns mais 100 sol ou seja, R$ 1.900 sol mesmo assim fica aí em torno de R$ 2.650 ou seja, é muito mais barato do que comprar no Brasil que é mais de R$ 4.000 eu vou mostrar aqui para vocês então, eu acabei comprando aqui minha GoPro A10, nem esperava comprar mas como eu vi que aqui estava muito mais em conta muito mais barato então, eu acabei comprando aqui e mesmo com a tarjeta de crédito tarjeta de crédito, que eles chamam compensa muito mais comprar aqui do que comprar no Brasil então, eu acabei comprando no cartão de crédito mesmo pagando a taxa de R$ 6.38 mas, de qualquer forma ficou aí praticamente a metade do preço que tem na Amazon, no Mercado Livre, no Brasil então, fica mais uma dica aí da pilota Nomad eu vou mostrar aqui ela para vocês e como eu falei, foi R$ 1.799 sol mais o R$ 6.38 do IOF e eu estou muito feliz com a minha nova aquisição não sei se ainda vai dar tempo de usar nessa viagem mas, nas próximas viagens vocês vão ver com certeza galera, eu vi também que estava mais barato do que o Paraguai porque o Paraguai agora é em dólar e o dólar está quase R$ 6.00 então, aqui está compensando mais que o Paraguai e uma dica super importante é escanear a nota, galera tudo que é tipo de eletrônico de produto que eu compro eu sempre escaneio a nota a notinha fiscal e essa nota de compra ainda mais se vocês compram algum produto de valor alto então, não esqueçam de escanear hoje em dia existem vários aplicativos para o celular como o Ken Scanner que vocês conseguem fazer isso e aí não perdem a garantia dependendo do produto e se vocês gostaram dessa dica já aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para nunca mais perder nenhum vídeo da Pilota Nômade e me fala nos comentários o que vocês acharam disso se quando vocês ierem para o Peru vocês pretendem comprar adquirir um novo eletrônico aqui também e aí me falem também Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma